pessoal andando pelo cerrado encontrei essa árvore na verdade um pequeno arbusto pode chegar de 3 a 4 metros de altura tem o nome científico celtis iguanaé e os nomes populares esporão de galo grão de galo cipó laranjinha espinho de argulha porque ele tem uma folha grossa foi lixenta e tem muitos espinhos galho e dá um frutinho fica amarelinho maduro e bem doce comestível tem propriedades aí pessoal tem propriedade medicinais as das folhas é bom para fazer tratamento de rins tem vários frutinhos maduro aqui é uma delícia bem adocicado e encontrado no campo cerrado em minas gerais goiás mato grosso estado de são paulo pessoal deixe um like compartilhe obrigado